Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal. E o objetivo do vídeo de hoje é desenvolver um entendimento das principais ideias do nosso professor Muniz Sodré sobre a educação na atualidade. Nós temos então como texto base do desenvolvimento das ideias aqui o livro do professor Muniz Sodré, Reinventando a Educação, Diversidade, Descolonização e Redes. E a ideia geral que a gente vai trabalhar aqui é a ideia da educação como algo que se torna um fenômeno que se torna cada vez mais central nas sociedades do conhecimento e que deve ser pensada a partir de uma ecologia de saberes e das suas relações com a comunicação. Mas antes da gente desenvolver com mais profundidade esses argumentos do professor Muniz Sodré, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, que vocês então se inscrevam no canal, apertem na sinetinha, para que a gente possa levar o mais longe que nós conseguirmos aqui nessa rede o conhecimento sociológico que a gente está propondo aqui. Valeu? Bom, gente, o professor Muniz Sodré, então, ele vai discorrer no seu livro indicado como texto base aqui deste vídeo sobre a educação na atualidade, pensando o saber, a prática pedagógica e as suas relações com diferentes campos do conhecimento. Nesse cenário, a escola tem um lugar fundamental, enquanto um lugar determinado no sistema social, para que ocorra um movimento de produção do conhecimento, mas sempre em relação, nos dirá Muniz Sodré, com as assimetrias de classe social. O professor Muniz Sodré vai desconstruir aquilo que ele chama de monocultura do saber. A monocultura do saber foi cultivada pela modernidade como uma ideia de que a ciência moderna, europeia, eurocentrada, é responsável unicamente pela verdade, entre todos os demais conhecimentos de sociedades tradicionais, que seriam, por sua vez, ligados a mitos. Esse processo se desenvolveu durante a colonização realizada pelos europeus e constitui uma das principais crenças colonialistas. Nós, os europeus, conhecemos a verdade. Os outros povos do mundo produzem apenas mitos sobre os fenômenos sociais, naturais e assim por diante. O professor Muniz Sodré vai dizer, então, que esse processo, que se inicia no século XVI e se consolida na modernidade, chegando aos dias atuais, aconteceu como uma espécie de dominação cultural dos povos não europeus por parte da colonização europeia. Os saberes dos povos que habitavam esse nosso continente, as Américas, por exemplo, foram e ainda são, muitas vezes, relegados ao esquecimento. Por isso seria importante realizar na educação uma descolonização, que seria, ao mesmo tempo, epistemológica, uma descolonização no âmbito da produção do conhecimento, e também política, porque acarreta questões políticas. Para romper com aquilo que o professor Muniz Sodré chama de ideologia cosmopolita euro-americana, essa dominação cultural, seria preciso, então, descolonizar a educação, reconhecendo e promovendo aquilo que ele vai chamar, junto com outros autores, como, por exemplo, o professor Boa Ventura de Souza Santos, uma ecologia de saberes. Ecologia, gente, em geral, é pensada como a forma com que os seres vivos se relacionam entre si e com o ambiente. Então, uma ecologia de saberes é uma proposta de reconhecimento da diversidade epistêmica existente no mundo. Uma proposta de reconhecimento da forma como os diferentes povos se relacionam com o mundo e desenvolvem os seus saberes. A promoção de uma ecologia de saberes para o Muniz Sodré não exclui a ciência do jogo dos conhecimentos. Pelo contrário, adiciona outras perspectivas ao rol de saberes disponíveis. Esse processo de reconhecimento precisa ser realizado nas instituições educacionais, mas não apenas nelas, e sim como um processo cultural que envolva diferentes lugares e diferentes comunidades, vai nos dizer o Muniz Sodré. Lugar e comunidade são, inclusive, conceitos importantes para o professor. O lugar e as suas tensões materializam a existência das coisas em sua forma concreta e, portanto, são referenciais elementares para a ação humana. É nos lugares que a cultura se institucionaliza no tempo e no espaço, que toma forma na vida concreta das pessoas. A escola é também um lugar, uma forma de concretizar a cultura, e tende a ser vista a partir dos conteúdos que deveria transmitir. Para o Muniz Sodré, a escola é um lugar que precisa ser entendido no seu tempo histórico. E, diante disso, ele vai nos dizer que a escola é uma máquina de adaptação cognitiva ao assujeitamento requerido pelo modo de produção dominante. É uma forma que metaboliza socialmente os parâmetros da reprodução do sistema social. Já o conceito de comunidade tem no seu centro a comunicação, que possibilita o interesse de compartilhamentos comuns. Comunicar é entendido como instaurar o comum na comunidade. O local em que se realiza a aprendizagem é entendido como o local em que ocorrem ações que renovam e dão continuidade à existência comunitária. Por isso, a aprendizagem deve se relacionar com os afetos e com a apropriação criativa dos conteúdos, vai nos dizer Muniz Sodré, que vai ressaltar também que a diversidade dos discursos presentes no nosso tempo histórico é fundamental de ser abordado no âmbito da educação. No século XX, a televisão havia sido o mediador que sintetizava os discursos da cultura. E hoje, com a internet, com a customização dos conteúdos, a gente tem então uma fragmentação do espaço público que individualiza essa mediação. Nesse contexto de diversidade, de uma sociedade cada vez mais conectada em rede, é necessário erguer, então, nesses espaços, a dimensão humana, que toque no sensível, que toque, então, numa educação sensibilizadora. Isso demandaria um novo paradigma cognitivo, vai nos dizer Muniz Sodré, o paradigma que ele chama do paradigma do sensível. Nesse cenário, o professor é fundamental, ele ainda é determinante, mas o seu papel precisa ser redefinido, com uma ênfase maior nas relações entre comunicação e educação. Para que a gente finalize, então, sintetizando os argumentos trazidos aqui, o professor Muniz Sodré analisa a educação como um espaço de produção de conhecimentos, mas com uma forte vinculação às relações entre as classes sociais. Numa sociedade fruto da colonização, é preciso descolonizar a educação, fomentando uma ecologia de saberes. E, além disso, a educação precisa estar atenta à comunicação em rede, buscando sensibilizar nas suas abordagens e reconfigurar o papel do professor nesse contexto. Dito isso, gente, eu peço que vocês deixem o like de vocês aqui no vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, apertem na sinetinha para acompanhar as atualizações, e com isso, vocês nos ajudam, então, a levar o mais longe possível aqui nessa rede o conhecimento sociológico que a gente vem produzindo e divulgando. Valeu? Naquele abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.